Bom dia, hoje é dia 1º de dezembro de 2019 Olha, em questão de dois dias que eu fiz o vídeo mostrando as gemas, a evolução Olha o que já está surgindo, que eu falei cada coisa a seu tempo Aqui são gemas de botão floral, não é de broto E está surgindo por todos os lados, acho que era esse galho aqui de dois dias atrás que eu filmei Agora todos os galhos estão começando a mostrar até atrás aí O galho que é adulto não necessariamente precisa estar direto ao sol para produzir E agora vai Agora Esperamos que esquente Olha só que coisa mais linda São os primeiros botões que vão aparecer Normalmente é uma pequena leva, depois de 20 dias começam floradas grandes E assim sucessivamente várias floradas por longos meses Normalmente umas quatro floradas, às vezes cinco floradas Beleza minha gente Um bom domingo a todos vocês Obrigado a todos que acompanham o meu canal Até o próximo vídeo E tudo de bom para vocês E aí E aí E aí E aí